Outubro imperdível Siak Resende. Volkswagen é muito mais carro. Gol geração 4 a partir de 24,290. Fox 1.0 parcelas a partir de 660 e 16. Gol geração 5 com menor preço do mercado. IPVA grátis. E a primeira parcela para dezembro. Siak Resende. Avaliação justa no seu usado. Aprovação de crédito imediata. Usados com transferência grátis. Siak Resende. Telefone 3359-2400. E a primeira parcela para dezembro.